Olha, fica ligadinho aí, porque agora eu tenho uma dica super especial pra você. Vamos falar de quem entende de ar-condicionado e refrigeração em Manaus? Afinal, é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado, Willis Carrier. Estamos falando da Totaline, uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar aos seus clientes. Na Totaline você encontra toda a linha de condicionadores de ar para o seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. Aqui temos as linhas das marcas Midea, Carrier e também Springer em diversos modelos e capacidades. Equipamentos da linha Inverter que possui uma economia de até 40% no consumo de energia. Esse aparelho está disponível nas capacidades no modelo Highwall de 9 mil a 33 mil BTUs e no modelo Piso Teto de 36 mil e 54 mil BTUs. Quer proporcionar esse conforto térmico aos seus clientes, amigos e familiares e ainda economizar na conta de energia? Então, essa é uma excelente opção. Além dos equipamentos de janela de 7 mil e 500 e 27 mil BTUs, os tradicionais e compactos aparelhos que cabem em qualquer ambiente no seu orçamento. Também temos os modernos e tecnológicos equipamentos Multi-Split Carrier que tem a capacidade de refrigerar até 5 ambientes com apenas 1 unidade externa. Isso sim é praticidade! Para você, instalador e revendedor, a Totaline possui uma linha completa de materiais de instalação e manutenção, como tubos de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramentas de instalação. Ou seja, a Totaline tem uma solução completa em refrigeração e ar-condicionado. Venha nos fazer uma visita e conheça nosso ambiente com equipe de vendas especializada. São 6 horas e 41 minutos, agora eu vou para a previsão do tempo de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Em Manaus, tempo nublado, mínima 25, máxima 33 graus. Lá em Altazes, também nublado, mínima 22, máxima 34 graus. Em Manacapuru, nada de sol também, mínima de 21, máxima 33 graus. E em Codajás, a mínima é de 22 graus e a máxima 34 graus. Gestores de universidades e institutos federais de educação no Amazonas estão preocupados com os resultados do projeto Futurice, lançado pelo governo federal para estimular o investimento privado nessas instituições. Para o pró-reitor do IFAM, o objetivo do projeto não está claro. Ele conta que nem todas as áreas são de interesse das empresas privadas. Existem algumas preocupações. A primeira é, nem tudo que a universidade faz, ela é comercialmente interessante para a iniciativa privada. No Centro de Tecnologia do IFAM, no distrito, professores e bolsistas já trabalham e, ao mesmo tempo, estudam projetos controlados pela SUFRAMA, para empresas privadas em segmentos como automação e nanotecnologia. Para o diretor da unidade, é desnecessária a aprovação do projeto Futurice. O que o governo hoje pretende fazer, nós já estamos fazendo, que é ter uma relação com as empresas e trazer recursos para as instituições. Já a diretora do Instituto de Computação da UFAM comentou sobre o financiamento através de uma organização social. Ela acredita que o projeto pode trazer a perda da autonomia universitária. Hoje, a universidade recebe recursos extra-orçamentários de empresas via fundação de apoio. A fundação de apoio não é uma OS. Então, as universidades teriam que criar uma OS ou alguma coisa assim. O projeto Futurice foi lançado pelo Ministério da Educação na última quarta-feira. Alguma das propostas é promover o fomento à captação de recursos próprios e ao empreendedorismo. O projeto está dividido em três eixos. Gestão, governança e empreendedorismo, pesquisa e inovação e internacionalização. Com a ideia, o governo federal espera uma arrecadação de 102 bilhões de reais. Por enquanto, o projeto passa por período de consulta pública até o dia 15 de agosto. Aqui no estado, representantes das universidades estão preocupados. Enquanto isso, o repasso das verbas para universidades e institutos federais continuam bloqueados. O contingenciamento do IPHAN é de 38%. Lá em Parintins, no interior do estado, o projeto Permanecer busca combater o aumento dos números de evasão escolar. Vamos falar com o Tadeu de Souza para saber um pouco mais sobre esse projeto? Bom dia, bom dia você em casa, bom dia parintinenses que estão aguardando as informações aqui da ilha Tupirabarana. Nosso destaque hoje é a preocupação com a evasão escolar no município de Parintins, que é um dado que está preocupando a Seduc, principalmente, o Conselho Tutelar, as escolas da rede pública do estado aqui no município de Parintins. Nós estamos aqui na Escola Estadual Suzana Zedo. Nesta sala que eu estou, tem muito mais alunos, mas só vieram esse grupo de alunos. Portanto, por isso que aqui também já está implantado um projeto chamado Projeto Permanecer, que é coordenado pela professora Raimana Bentes. Professora, depois da implantação desse projeto, reduziu a evasão escolar? Sim, Tadeu. A partir das ações desenvolvidas dentro do Projeto Permanecer, a família tem vindo à escola, tem vindo justificar a ausência dos seus filhos. No último dia 24, nós realizamos uma ação, uma reunião com esses pais e responsáveis dos alunos infrequentes e nós já estamos começando a sentir a volta desses alunos, o que é importante, porque o lugar do aluno é na escola. A coordenadora da Seduc pode dar mais detalhes, porque foi a Seduc aqui em Parintins que identificou essa situação, esse grande problema que não tinha nos anos anteriores, que é a ausência dos alunos, começa o ano letivo e os alunos abandonam a sala de aula. Como surgiu o projeto Permanecer, professora? Aqui em Parintins, após um levantamento que foi feito do primeiro bemestre, detectamos um número muito grande de alunos infrequentes. A escola Suzana de Jesus Azedo foi uma que apresentou um número elevado, então nós movemos uma ação, uma força-tarefa para o Permanecer e ir em busca desse aluno, conhecer a sua realidade, a família, fazer o convite à família para vir à escola, toda uma ação já realizada que nós tivemos aí já resultados. Então o projeto Permanecer é um projeto da Secretaria e que nós aqui em Parintins, na coordenação, estamos colocando ele em atividade. Mas essa turminha aqui não falta escola, porque aluno que é aluno, quem é bom aluno não falta? Aaaaaah! Aí, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu de Souza, fazendo a festa aí na sala de aula. A gente volta a falar ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, porque hoje é dia de atualização de dados para as vítimas do incêndio lá do Educandos. Foi no ano passado. Eu quero saber com a Bárbara como é que faz esse cadastro, Bárbara. Olha só, Mariana, as vítimas, as famílias que foram vítimas desse incêndio terrível que aconteceu lá no bairro de Educandos no ano passado, como você mesmo disse, elas precisam ir até a sede da CEMASC, que é a Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, que fica na Avenida Irão, no centro da cidade, levando aí todos os seus documentos, comprovante de residência, RG, CPF, título de eleitor, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, declaração aí até escolar também dos seus filhos e também um recibo aí dos aluguéis que eles estão pagando, porque essa atualização aí é para os beneficiários aí do auxílio aluguel da Prefeitura de Manaus. Então, eles realmente precisam aí levar todos esses documentos hoje, das oito e meia da manhã até as três horas da tarde e também na terça-feira, dia 29, nesse mesmo horário, das oito e meia da manhã até as três horas da tarde, viu, Mariana? Olha, com essa informação eu encerro minha participação aqui no Seis Horas Notícias de hoje, mas segunda-feira nós voltamos aí com mais informações. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara. Segunda-feira eu te espero ao vivo aqui, agora eu mostro mais telespectador, porque tem uma enxurrada de fotos aqui com a produção. Bota para mim, Manu, vê quem é que está aí comigo. Eduardo da Redenção, um beijo para você, Dudu. Ana da Cidade Nova, todas de Caipira, que linda. Quem é? Texe do Novo Aleixo, um beijo para você. Yasmin do Armando Mendes, pronta para ir para a escola. Beijo, Yasmin. A Isabela e a Josi, que linda, do Mauazinho. Beijo, minhas princesas. A Samile com a vovó, toda chique. Esse fim de semana é dia da avó, viu? Já compra o presente da vovó aí, aproveita. É hoje já? Já é hoje, então corre lá para comprar o presente da avó. Alice do São José 3, toda no estilo, né? Sigrid do Tancredo Neves, beijo, Sigrid. Michele do Nova Cidade, beleza, Michele? E o Alessandro, que lindo, do Jorge Teixeira. Um beijo para vocês, 6 horas e 49 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com uma entrevista sobre envelhecimento saudável. Não perde, não. Não perde, não perde. Não perde. Então, o alessandro, que lindo, que lindo, que lindo. Tem Espírito, que lindo, que lindo.